Persuasão Persuasão Assim definir Um grande pensador Vivendo em nossos dias O não te ver e o que o silencia Me conduzindo ao norte Sem dar garantias Disposto a não gostar de você Disposto a não querer Disposto a não gostar de você Quer saber? Te amo demais Quer saber? Te amo Quer saber? Te amo demais Quer saber? Te amo tanto Que confusão que você me traria Sem pedir licença Sem me dar bom dia Te procurei apenas um instante Eu fitei teus olhos Mas eu te queria Disposto a não gostar de você Disposto a não querer Disposto a não gostar de você Quer saber? Te amo Quer saber? Te amo demais Quer saber, te amo tanto De vez em quando eu digo não Talvez é Negando o impulso à atração No fim das contas eu pago pra ver No fim das contas eu paguei pra ver Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo Eu te amo Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo demais Quer saber, te amo Quer saber, te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto